Pessoal, então, boa noite novamente, né? Então, hoje nós vamos dar sequência aí ao nosso material. O que eu vou fazer, gente? Eu vou continuar mantendo aquele mesmo documento que a gente estava trabalhando desde o início do semestre, tá? Não sei se vocês repararam, mas a gente está evoluindo o nosso projeto para que ele seja um projeto que, inclusive, nos dê suporte para a outra UC que a gente faz nesse semestre, que é a UC de usabilidade, desenvolvimento web, jogos e mobile, né? Porque a outra UC, ela é muito focada na parte de front, na parte cliente, e aqui a gente está trabalhando na parte de back-end. Então, o que nós vamos fazer hoje? A primeira coisa que a gente vai fazer hoje é configurar melhor o nosso projeto, né? Porque a gente está tendo um problema que é o load, toda hora que a gente vai testar, a gente tem que derrubar o serviço e subir o serviço de novo, né? Então, nós vamos usar um pacote, tá? Que é chamado Sucreise, desculpa, que é chamado NodeMont. Esse pacote NodeMont, ele nos permite fazer o que a gente chama de Life One, né? Ou seja, eu salvei o meu projeto, eu não preciso dar um Ctrl C lá no Node e fazer de novo a carga do Node, tá? Ele faz isso para a gente automático. E um outro pacote que a gente também vai instalar, é um pacote chamado Sucreise, que o que ele faz é dar suporte para uma sintaxe mais moderna do JavaScript, que não faz parte da concepção inicial do Node. Legal? Então, vamos aí fazer dois passos, tá, gente? Eu estou vendo lá no documento, por enquanto, só tem duas pessoas lá nele, né? Aconselho que o pessoal entre. Deixa eu até pegar aqui já o link aqui para vocês não precisarem ir lá na pasta para depois evoluir para cá. Deixa eu colocar aqui para vocês aqui no chat já. O chat, quando ele está atrás de alguma janela, ele não aparece. Então, aí, ó. Aí está o link do documento. Então, como que a gente instala pacotes, né? A gente usa o nosso gerenciador de pacote. O meu aqui, que eu estou usando, é o YARM, né? Não sei se alguém fez a opção por usar o NPN, que não vai trazer diferenças para a gente significativas, tá? Mas, para eu instalar o meu pacote, né? Eu sempre uso o gestor de pacote, que é o YARM, ou NPN, vai depender do que eu estou utilizando. Coloco o ADD para ele adicionar ao meu projeto. Coloco o nome, né? Do pacote ou dos pacotes que eu quero instalar. Então, eu quero instalar o Node.com e quero instalar o Sucrex. E, nesse caso específico, eu quero instalar só em ambiente de desenvolvimento, tá? Esses dois pacotes, eles são pacotes exclusivos para desenvolvimento. Por isso que eu coloquei aqui esse menos D maiúsculo. Para ele instalar uma dependência só em desenvolvimento. Porque, quando eu estou em produção, né? Quando o sistema está rodando, ele não precisa do Node.com, porque, uma vez que o serviço subir, ninguém vai ficar derrubando e voltando nele porque o código está sendo alterado, né? E ele já vai subir com o suporte que o Sucrex necessita aqui no desenvolvimento, tá? Então, a gente não precisa dos dois. Esse arquivinho que eu abri aqui é só para a gente acompanhar. É o package.json, né? Que é a documentação do meu projeto. Olá, professor. Oi. Oi, oi. Tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo. É, tá. Meu áudio tá dando pau aqui, para variar. Mas, esse ambiente de desenvolvimento, ele é tipo um virtual Envy? Não, é o que a gente está usando na nossa máquina, né? A gente faz o código na nossa máquina e, depois, vai disponibilizar isso no servidor para ele rodar, né? De forma que ele vai estar disponível aí para quem queira consumir, né? Então, a partir do momento que você instalou o Node na sua máquina e está rodando, é o seu ambiente de desenvolvimento. Ah, tá ok. Tá? Porque hoje a gente trabalha, né? Esse conceito que a gente trabalha é muito chamado sandbox, né? Ou caixa de areia. O que é isso? Se a gente estivesse compartilhando esse projeto aqui, tá? Se todo mundo estivesse trabalhando o mesmo, né? Porque aqui está cada um com o seu, né? Como a gente está fazendo em questão de aprendizado. Mas, vamos supor que a gente é uma empresa, a gente é um time de desenvolvimento e a gente está desenvolvendo esse projeto, cada um com uma funcionalidade. O que mudaria? Provavelmente, esse código estaria num repositório, né? Que é um Git qualquer. Um GitHub, né? Alguma ferramenta Git para armazenar. Mas, independente dele estar no Git, quando a gente trabalha, quando a gente trabalha com esse conceito de sandbox, a gente costuma baixar o projeto todo e mexer nele à vontade, né? E só atualizar aquilo que realmente é necessário para atualizar. Aquilo que é responsabilidade nossa, tá? Então, o ambiente de desenvolvimento é o que a gente tem na nossa máquina aqui. E o produção seria, né? O que estaria no servidor lá rodando, realmente, como a funcionalidade disponível, né? Para quem viesse a consumir as nossas APIs, entendeu? Tranquilo. Então, aqui, gente, o package.json é o nosso arquivo de configuração do projeto. Depois, eu poderia, por exemplo, mudar o nome do projeto aqui, se eu quisesse. À medida que a versão for evoluindo, eu poderia aqui acompanhar a versão. O próprio min aqui está errado, né? Está index.js. Não é o index que a gente está trabalhando. A gente está trabalhando com o server, né? Que é o cara principal. Hoje, a gente tem uma dependência só, tá? O Mongoose, o de vocês, não vai estar aqui instalado, né? Deixa eu até tirar aqui do meu aqui. Vou tirar o Mongoose do meu. O de vocês só tem a dependência que é o express, beleza? Aqui, a hora que eu rodar o NodeModules e o Suclasic, ele vai baixar todas as dependências que for necessária. Vai colocar aqui nessa pastinha minha aqui, NodeModules, né? Vai fazer a atualização aí. Podem rodar, vai demorar um pouquinho. Olha lá. E repara que agora ele criou um item novo aqui, ó. As dependências de dev, tá vendo? Ou seja, quando eu for colocar isso aqui, for disponibilizar isso, né? Para o servidor, eu não preciso subir esses itens, tá? Na prática, a gente não costuma subir essa pastinha aqui, ó. Isso aqui é tudo que tá, que o meu projeto tá usando, tá vendo? Você fala, pô, pessoal, mas a gente só instalou o express. Por que que tem isso tudo, né? Tem isso tudo porque o express tem independência, o NodeMod tem independência, o Suclasic tem independência, tá? Mas é hora de subir, né? A gente costuma subir só mesmo o código. E lá no servidor tem o seu gestor de pacote para fazer essa atualização no projeto. Então, aqui foi só mesmo para eu mostrar a diferença entre a dependência de dev, né? E a dependência de projeto, tá? Reparem que ficou dois itens distintos, né? E agora o que a gente vai fazer é arrumar o nosso código para que o nosso código fique compatível com a questão do... com a questão do Suclase, né? Ou seja, a gente vai mudar a sintaxe de importação e exportação dos nossos projetos, tá? Isso aqui é uma questão estética. Na prática não vai ter diferença, né? Mas geralmente é a forma mais comum de se encontrar hoje em dia. Então o que a gente vai fazer? Primeiro nós vamos aqui no nosso arquivo app.js. Onde que eu faço aqui os requires, ó? Nessas duas primeiras linhas, né? A gente vai mudar para a nova sintaxe. Tá? Então, deixa eu... Então aqui, ó. Tá constexpress. Qual que é a sintaxe mais nova? É a import express from express, tá? Ela é a mesma coisa que esse comando anterior aqui, tá? Mas é uma forma mais elegante de fazer o import. Mas elegante por quê, gente? Gente, o termo import from, ele é muito mais significativo que o tempo conste e require, né? E uma das premissas de qualidade de linguagem de programação, né? E que traz o que a gente chama de confiabilidade ao código, é a simplicidade e objetividade do código, tá? Então, por isso que é recomendável a gente utilizar essa outra forma, né? Essa outra sintaxe. Professor, e aparentemente... Holtz? Pode falar que eu estou citando. Holtz, ele é assíncrona, né? Então, aparentemente, ele é um pouco mais performático que o require. Sim. Acho que não é uma grande diferencial, mas ele é um pouco mais performático que o require. Sim, ele vai ser mais... Até se a gente pegar a linha de evolução do JavaScript, ele é uma evolução natural do require. Sim. Então, aqui o export default new app.app, tá? Eu estou deixando comentado aqui para a gente ver a forma antiga e a forma nova. Gente, agora até eu acostumar aqui com ponto e vírgula, eu vou esquecer direto, tá? Porque a última aula que eu dei foi de Python, que não usa ponto e vírgula, né? Então, na aula de Python, eu custei para começar a pôr ponto e vírgula, para parar de pôr ponto e vírgula. Agora eu vou demorar um pouquinho para pegar no tanque aqui e voltar a pôr ponto e vírgula. Mas o JavaScript precisa? Não. Ele não vai ter essa exigência de ponto, mas... Leitura, né? É, eu acho que não é nem leitura, né? É cultura, tá? Uhum. Como o Gerson falou alguma coisa também. Mas a gente está vendo que está tendo um movimento aí de linguagens que começam novamente a não possuir ponto e vírgula. Levanta a mão, quer falar alguma coisa, Gerson? Não? Beleza. Então, eu vou pôr aqui no nosso documento aqui, o app.js, vou pôr essa imagem lá. E a gente vai fazer isso em todos os nossos códigos, para manter eles agora com o novo formato. Então, aqui, ó. porto. Express. E aqui, import pessoa controller . Bart , . . Embaixo é a mesma coisa. Aqui é o exports defaults defaults É só export, né, não, pessoal? É, é só export. Obrigado. Export defaults Então, vamos aqui printar a nossa tela. Essa aqui eu vou cortar o comentário, tá, gente? Senão vai ficar muito longo aqui. Mas aí vocês vão ter ele. E também vamos fazer isso na server.js server.js Bom, aqui no server import app front . . E no nosso aqui, como a gente já evoluiu, né, o nosso código aqui, a gente vai ter que fazer também no nosso pessoa controller Pessoa controller .js E lá no final, export, default, mil pessoas, control. Por que que não precisa dar a chave quando você vai nesse esporte default? Aqui? Aqui? É embaixo. Aqui embaixo, né? Uhum. O Esse pessoal controller aqui Não, deixa eu ver aqui se ele vai dar problema com a chave aqui, peraí. Vamos ver aqui se ele vai dar aqui, né? Note. .barra .sc 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 Não, deu problema aqui no app já. Corte app, fran, app. Ah, tá. Aqui ele vai... Aqui ele vai dar erro ainda. Depois a gente faz o teste, tá? Aí a gente olha aqui se ele precisa ou não. Na sintaxe moderna, aqui o ideal seria eu ter a chave, né? Porque eu não tenho a... Eu não tenho a... a instanciação dele em nenhum local, tá? Como eu tô dando o new aqui, pessoa controle. Mas depois a gente tira e coloca pra ver se ele funciona ou não. E depois a gente volta. Eu fiquei confuso também lá no arquivo app. Por que que você coloca new app, aí você põe a chave ponto app? Porque lá eu não quero... eu não quero importar a classe. Lá, se eu importar a classe, eu teria como o usuário invocar um método específico. Lá realmente eu quero importar esse atributo aqui, ó. Tá vendo? Eu quero importar o objeto já instanciado de app. Então você só quer usar ele, basicamente. Eu instancio o app e exporto, né? Eu quero que os outros importem só o objeto, entendeu? Ah, tá. Então você quer que nos outros arquivos as pessoas só possam usar o app. Se não, do outro lado, eu poderia falar que uma variável recebe essa importação, ela passaria a ser um objeto dessa instância, e lá do outro lado eu poderia fazer a importação do midware e do host, a invocação do midware e host, direto. E eu não quero fazer isso. Eu quero que a hora que ele importa, ele já importa o objeto instanciado de express, que já fez a chamada de midware e de host. Entendi. Beleza? Entendeu? Uhum. É meio esquisito mesmo, né? Essas sintaxes, essas linguagens mais novas, elas têm hora que dão uns nós na gente, porque elas já trabalham com uma série de premissas, assim eu não consigo enxergar, não, né? Tá de novo, mas um pouquinho, depois ficou pequeno, beleza. Aqui eu tô só organizando o documento que tá aí pra vocês. E aqui, né, além do pessoa, a gente já fez um model também, né? Pessoa model. Então aqui é só mesmo o... Export Default Pessoas. Repara que aqui não, aqui eu tô exportando só o vetor. Esse aqui eu não vou pôr lá, gente, porque esse cara aqui a gente fez só mesmo pra simular, né, um modelo. Esse cara aqui, ele vai evoluir, então eu não vou preocupar com ele não, tá? Apesar que eu vou pôr sim, porque... Se vocês forem testar aí, né, faz diferença ter ele. Professor, só pra ver os seus controles pra ver como é que ficou a exportação. Não é que eu tava fazendo outra coisa aqui. Só um minutinho, por favor. Mas também qualquer coisa, lá no documento, no nosso documento lá, ele já tá lá. Não, 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 vou pegar lá então. Pode deixar, pode deixar. Eu já tô atualizando o documento aqui. À medida que eu tô falando com vocês, eu já tô atualizando o documento aqui. Então, nós fizemos, né, as atualizações, tá? E a gente vai ver que ele não vai funcionar, né? Que a gente tentou rodar, ele não funcionou, tá? Por que que ele não funcionou? Porque agora, quando eu for rodar o Node, eu tenho que rodar o Node com suporte ao Suclase, tá? Então, né, eu vou rodar aqui, ó. Agora eu não vou rodar mais dando direto o Node igual eu fazia antes, tá? Eu vou rodar agora, né, rodando aqui, ó, YARN, Suclase, Node, tá? E o código que eu quero rodar. Server.js. Aí agora ele rodou, tá vendo? Se eu rodo só com o Node, vai dar erro falando o quê? Vai falar assim, olha, cara, eu não conheço esse import, né? Aí aqui agora eu já tô usando um outro, né, uma outra ferramenta que vai conseguir interpretar o meu código e subir esse código de forma executável, que não é mais o Node, é o Suclase Node. Tá? Então, né, aqui ele tá rodando, beleza, né, a gente consegue até fazer o teste aqui agora, com insônia, vamos fazer o teste aqui, mas quase certo que aquele, abre e fecha parênteses ali, ele é indiferente naquele contexto ali, tá? Igual em vários contextos também, o new é indiferente, né, eu posso ou não colocar o new quando eu tô falando de uma instância de um objeto. Então, vamos ver aqui, recupera todos, send, olha lá, ele recuperou, então, quer dizer que tá funcionando, né, vou matar aqui o meu serviço, vou de novo lá no pessoa controle, e agora eu vou fazer a exportação sem, né, o abre e fecha. Conseguiu subir o servidor também e importou, tá? Então, é indiferente, o abre e fecha chaves ali, né, ele entende como eu pus o new, eu não, só me engano, se eu fizer dessa forma aqui, quer ver, ó, eu faço isso e abro o parêntese, tá? Vou matar ele aqui de novo e vou rodar de novo. repara que ele não deu erro, né, se eu vier aqui de novo, olha lá, ele funcionou, tá vendo? Então, eu posso omitir o new, né, mas, acho que é essa sintaxe aqui que dá aí, ó, olha lá, tá vendo? O que que eu não posso fazer é não colocar nem o new nem o parêntese, tá? Então, eu posso colocar só o new, eu posso colocar só o abo e fecha parêntese ou eu posso colocar o new e o abo e fecha parêntese. A única coisa que ele não sabe o que fazer, né, é se eu fizer isso daqui, ó, beleza? então eu tenho aí as três sintaxes que funcionam. Agora, se eu rodar aqui de novo, não deu mais erro, né, e se eu testar, funcionou perfeitamente. Respondi aquela dúvida nossa lá, né, anterior. Você deu qual o comando para rodar? Aqui, ó, eu estou colocando, é, deixa eu atualizar o documento aqui, que eu esqueci de atualizar o documento. Aqui, ó, a gente colocou, deixa eu limpar a tela aqui, que fica melhor. O comando é esse aqui, ó, e arne, espaço, sucrês e if em node, e o código que eu quero rodar. Ah, tá, beleza. Beleza? Só que esse cara aqui também é temporário, tá? Não é ele que a gente vai usar também, não. É que é só para mostrar que, se eu quiser usar um import, né, a forma antiga que a gente usava, que é o node, não funciona mais, ó, ele dá erro. Né, porque ele fala que, ele não conhece o import, né, então eu tenho que carregar o sucrês, tá? Se eu for usar só o sucrês, isso aqui resolve. Só que a gente está usando o sucrês para conseguir utilizar a sintaxe de import e export, e a gente quer usar também o nodemon para fazer o live run, que é aquele que eu não vou precisar mais, toda hora ficar dando ctrl-c e subindo de novo, né? Então agora, para fazer a configuração do node, é um pouquinho mais chatinha de fazer, tá, gente? O que eu tenho que fazer, então? Deixa eu fechar o código aqui. Eu tenho que vir aqui, nesse arquivo aqui, packet.json, e eu tenho que criar um item novo aqui, tá? Que é o item scripts. Eu vou colar ele para vocês aí no chat, tá? Então aqui no scripts, eu quero falar que todas as vezes que eu der um comando, aqui eu que escolho o comando, tá, gente? Então assim, e a arm, o que eu colocar aqui, vai chamar o comando que está na frente, entenderam? Eu vou chamar de dev, né? Que seria o que eu quero fazer de suporte. Então é muito comum, quando a gente está fazendo, né? Esse arquivo de configuração, a gente fazer, por exemplo, o yarn dev, ele roda o nodemon com suporte ao sucrease. Yarn, é... Yarn man, ou emarne produção, o yarn prod, ele vai rodar o node, só o sucrease, né? Ou vai rodar direto o node, então eu falo qual que é a diferença de um para o outro, tá? Então o que eu vou falar? O yarn dev, para mim, vai rodar o nodemon, né? src barra server .js. Se eu quisesse rodar só o nodemon, sem o sucrease, né? Era só eu rodar aqui embaixo, o yarn, nodemon, src, barra server.js. Mas não é o que eu quero fazer. Né? Eu quero rodar. Vou colocar o meu vírgula aqui também, deixa eu pôr aqui no chat para vocês. Então aqui, beleza? Então esse aqui é o arquivinho package.json. Deixa eu copiar ele aqui para a gente pôr lá no nosso tutorialzinho lá, né? Nosso guia. Então é o nosso passo 5. A gente colocou. Só que a gente agora vai ter que fazer uma configuração para que toda vez que eu rodar o nodemon, ele também consiga subir junto o sucrease. Tá? Para o import, export funcionar. Então esse daí agora, né? A gente vai ter que então fazer o nosso passo 6. No passo 6, o que a gente vai fazer, gente? A gente vai criar aqui na raiz, aqui em prática, aqui, ó. A gente vai criar um arquivo chamado nodemon.json. Esse arquivo, toda vez que eu rodo aquele comando nodemon, ele olha se alguma coisa tem que ser feita de forma adicional. Por isso que ele tem o mesmo nome aqui que o comando. Tá vendo? Nodemon. E o json aqui nesse caso sempre é um arquivo de configuração. Quem está acostumado com java, ou, se não me engano, o .NET também usa, né? Os arquivos de configuração deles é em XML, né? Os arquivos são em XML. Aqui o nosso arquivo vai ser todos em JSON, tá? Arquivo de configuração em JSON. O que a gente vai pôr nesse arquivo? A gente vai falar que todas as vezes, tá? Que a extensão do meu arquivo foi JS, foi JavaScript, né? A gente vai registrar na execução do Node o sucrase. Então, a gente vai colocar aqui esse código. Deixa eu colocar aqui no chat pra vocês. Então, o primeiro código está no package.json. Esse segundo código está no nodemon.json. Tudo dentro do SRC, né? Tudo fora do SRC. Eu vou fechar meu SRC, tá vendo? Esses dois, eles ficam na raiz. Porque o SRC é a minha pasta de source, de código, de fonte. Esses caras, como são configuração do projeto, fica na pasta do projeto. E agora, né? O que a gente vai fazer é testar isso aqui, tá? Vamos fechar aqui. E a partir de agora, opa. Eu vou digitar yarn dev. Por que dev, gente? É o nome que eu coloquei aqui, tá vendo? Volta lá no nodemon rapidinho, por favor. Qualquer coisa, está no chat e está também lá no documento, tá? É porque o meu está dando erro. Aí, estou tentando ver aqui porquê. No package ou aqui no nodemon? No nodemon. Esse aqui não tem, ele não tem muita... Esse fecha-chaves aqui, ó. Está vendo? De dentro, ele estava deslocado aqui para trás. Talvez você apagou ele sem querer. Ele estava assim, ó. Não, não apaguei, não. Não. Está usando erro de sintaxe aqui? Aham. Ele está falando que está faltando um ponto e vírgula, só não sei onde. Não, aqui não pode ter ponto e vírgula. Se ele for a extensão .json, ele não pode ter ponto e vírgula. Pois é, ele fala que esperando o ponto e vírgula, tá? É o ponto e vírgula e expected, no caso. É, porque o json, ele não tem ponto e vírgula na sintaxe, né? O que o json tem aqui no package, por exemplo, que a gente criou esse script aqui, ó. A gente teve que pôr essa vírgula, né? O que que é, ó. O script é a chave e aqui é o valor. Quando está entre chaves... Descobri. Descobriu? Descobri. O valor é o objeto. Quando está entre colchetes, o valor é um vetor. E quando, né, não está entre chaves nem objeto, é um valor normal, né? Um valor único. Então, gente, é... Para executar aqui, então, yarn e esse mesmo nome que a gente pôs aqui, tá? Se eu não tivesse colocado o dev, eu ia pôr outro nome aqui, ó. Executei, né? Sem erro nenhum aqui, ó. Apareceu o verdinho, tá beleza, ó. Então, agora, a gente está fazendo o live run. Então, isso quer dizer o quê? Vamos fazer o teste aqui para a gente ver. Eu vim aqui... Funcionou, né? Vamos supor que eu fui lá no meu código e mudei meu código, tá? Eu vou mudar aqui no model. E vou colocar aqui uma linha a mais. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 5. 5. Salvei. Repara que a hora que eu salvei, viu que ele já deu aqui um verdinho de novo, ó. Não sei se vocês viram isso, né? Mas só tinha um aqui. Agora tem dois, tá? Ou seja, olha só. Eu não precisei dar o Ctrl C e recarregar de novo, ó. Meu código já está atualizado. Né? Então, lembra que eu falei que eu ia deixar a gente passar bastante raiva de toda hora ficar lá e... Né? Agora não. Agora aqui, ó. Eu salvei... Vou até salvar sem alterar nada aqui, ó. Repara aqui, ó. Eu tenho um, duas, três linhas verdes, ó. Salvei. Olha lá. Quatro linhas verdes. Né? Então, é como se ele já tivesse dado o Ctrl C pra mim, né? E já tivesse feito o... E já carregasse de novo, tá? O Live One, né? O que nós vamos fazer hoje agora, gente? Agora, nós vamos configurar uma conta num banco chamado MongoDB Atlas, tá? É um banco não relacional online, né? O pacote gratuito dele nos atende muito bem, tá? O pacote gratuito dele, né? Vai conseguir trazer pra gente tudo o que a gente precisa. Beleza? Então, ele vai nos atender aí, 100%. Como que a gente vai fazer isso aqui, ó? Aqui é o nosso documento. Que a gente tá, né? Que tá disponível pra gente. Eu vou entrar no site do MongoDB. Se eu não tiver conta, né? Eu vou aqui no Start Free aqui, ó. Criar uma conta. Aqui no meu, eu não vou criar porque eu já tenho a conta criada, tá? Repara que a hora que eu criar a conta aqui, eu posso usar, inclusive, meu login do Google. Então, eu vou usar aqui meu login do Google aqui. Vou usar aqui minha conta de professor. Tá, gente? Aqui pode ser qualquer conta da Google, né? Se quiser criar também outro lá. O pessoal, e esse pessoal aqui, eles têm muito treinamento, muito workshop gratuito que eles oferecem direto. Acho que ainda não tem nenhum em português, mas, assim, vale muito a pena. Você vê que vocês vão cadastrar, eles vão entrar em contato, né? Vai ter um consultor específico pra você, vai perguntar com a pessoa de interesse. E mesmo você falando, não, eu tô usando pra finalidade acadêmica, tudo, o cara se quantifica, né? Se tiver dúvidas, tudo, o suporte deles é muito legal, tá? Porque eles sabem que no futuro, né? Se eles prestarem uma infra legal pra gente, ele pode ser um produto que a gente venha a consumir mais pra frente. Legal? Então, o meu aqui, ó, já veio criado um cluster, tá vendo? Deixa eu até apagar esse cluster aqui. Deixa eu apagar ele aqui, ó. Então, ele tá destruindo a minha máquina que eu tinha lá, né? E provavelmente a gente vai ter a mesma estrutura, ó, que ele acabar aqui, né? E vai ser a hora que vocês estiverem provavelmente acabando aí de criar o de vocês. Aí, ó, tá vendo aqui, ó? Repara que agora tá exatamente o mesmo botãozinho daqui, ó. Tá vendo, ó? Né? Construa um novo cluster. Beleza? Então, nós vamos clicar aqui, ó, né? No construir um novo cluster. Vou colocar o nome aqui, o nome do projeto. Qual que é a minha linguagem preferida. Aí eu vou escolher essa primeira opção aqui, tá vendo? Né? Cluster, compartilhar. Você tem que criar um projeto antes de criar esse cluster? Não, ele já aparece aquele... Build a new cluster lá, né? E ele já cria o... Ele já vem pra essa tela, cara. Não sei se eu vou conseguir voltar aqui, ó. Deixa eu ver aqui, tá vendo aqui, ó? Então, vou voltar tudo pra ver se ele volta. Aqui, ó. Né? Construa um novo cluster. Coloca o nome da minha organização, o nome do meu projeto, tá? Eles mudaram aqui, né? Na versão anterior, eu tinha que fazer um projeto que separaram. E... Então, deixa eu até atualizar essa tela aqui, porque isso aqui é esmubar bem recente. Acho que essa semana mesmo eu recebi um e-mail desse falando que tinha novidades, né? Então, aqui, ó. Vamos pôr aqui no nosso documento, ó. Então, aqui, ó. Passo 3. Passo 3. Preencha a tela abaixo. Opa! Preencha a tela abaixo. Deixa ele reconectar aqui, pessoal. E selecione a opção. Tá, tá. Deixa eu pôr a tela aqui, né? A gente põe a encher essa tela aqui. Nessa tela aqui, a gente escolhe o botãozinho aqui, ó. Continue. Repara que ele me deixa também, se eu pular essa tela, provavelmente eu vou ter que criar o projeto, eu vou ter que fazer aquele passo anterior, né? Clique em continue. Escolhi aqui, então, né? A minha linguagem foi dileta. Ele não me obriga a escolher, tá? Dão continue. Aí eu escolho esse plano aqui, ó. Escolhi esse plano. A não ser que vocês queiram pagar, né? Se quiser pagar, ele vai pedir cartão de crédito, etc. E tal. Vai pedir aqui pra eu escolher a... Qual que é a minha região. Qual que é o meu provedor, se é a AWS, se é o Google Cloud ou se é a Azure. Aqui ele me mostra quais são as regiões que são recomendadas, tá? E eu não preciso mudar nada aqui na configuração, não. Posso ir no que ele trouxe pra mim de padrão e vou aqui no Create Cluster. Então, eu vou esperar ele criar. Então, ele me avisa aqui, né? Aqui, ó. Ele vai gastar entre 1 a 3 minutos pra ele criar essa estrutura pra mim. Tá? Gente, essa estrutura deles free atende, assim, né? Se eu tiver um projetinho de pequeno porte, atende tranquilamente, tá? Tranquilamente, né? Então, se você tem uma ideia legal, falar, eu quero fazer um produto pra testar, né? Constrói o produto, use isso aqui, tá vendo? Você vai ter a infra, né? De dados. A própria Google também, ela tem o primeiro ano, né? O pacote, a Oracle tem também os 300 dólares de recurso, né? Que dá mil e poucos reais de recurso que a gente pode usar. Só que o da Oracle, salvo engano, ele só deixa você usar por 3 meses. Acho que é 90 dias. O da Google, da AWS, era um ano. Não sei se continuam, mas não lembro de ninguém comentar que isso mudou, não. 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 Beleza aqui, ó. Tá configurado, tá vendo? Tá de boa. Aí, o que a gente vai fazer agora, gente? Passo 4, né? A gente vai vir aqui, ó. Em segurança. Segurança, tá vendo aqui, ó. Segurança. Database Access. Database Access. Aí, aqui em Database Access, né? Deixa eu apagar aqui que o nosso vai estar sem nada. Vai estar desse jeito aqui, ó. Tá? O que a gente vai fazer? Adicionar um novo... Adicionar um novo usuário de Database, né? Ele vai usar senha, tá? Qual que vai ser a senha dele? Vou pôr aqui, ó. SD 2020 02. SD 2020 02. Aqui é o usuário, né? Aqui é o usuário. SD 2020 02. Vamos colocar os dois juntos? Os dois iguais, tá? Porque aí a gente não esquece como que nós estamos aprendendo mesmo, né? Vamos colocar esse padrão aqui para a gente não ter problema, tá? Aqui eu não preciso mudar nada, né? Na configuração. Põe a padrão mesmo. Então, só põe aqui, ó. Password. Usuário SD 2020 02, né? De sistema distribuído. Distribuído, senha. A mesma. Então, SD 2020 02. E vou adicionar esse usuário. Faltou um zero na senha ali, professor. Faltou um zero na senha? Opa! Edit password. SD. Vamos ver aqui, ó. 2020 02. Beleza, brigadão. Update. Então, criamos o nosso usuário, tá? Usuário criado, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer, então, o passo 6 que está no nosso material, né? Nós vamos na opção aqui, Network Access, né? Acesso de rede, tá? Vamos editar, né? Esse cara aqui, tipo, no caso aqui não tem nenhum, né, pessoal? É, pra mim também não tem nenhum. É, o de vocês está vazio, tá sim. Deixa eu te deletar a minha aqui. Isso. Então, ok, ó. Tá desse jeito. Eu vou adicionar um IP, né? E aqui, eu vou marcar aqui, ó. Permitir acesso pra todo mundo. Para qualquer IP. Tá? Então, eu marquei esse aqui, ó. Né? Gente, não marca aqui adicionar IP corrente, não? Porque, provavelmente, o nosso IP, como não é fixo, né? Ele vai mudar. Então, na próxima vez, não vai funcionar, beleza? Aqui, ó. Né? Permitir o acesso de qualquer endereço pra todo mundo. Beleza, aí, ó. Fizemos isso. Né? Já estamos com o nosso banco aqui configurado, tá? E já temos condições, então, de passar a usar, né? Um banco de dados não SQL no nosso projetinho. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Ao invés de usar aquele vetor que a gente está usando lá no nosso módulo, né? Nós vamos passar a usar agora esse banco não SQL. Beleza? Então, aqui está tudo 100%, né? E toda vez que eu quiser ter acesso à minha estrutura, ó, né? Eu venho aqui nos meus clusters aqui, gente. Os bancos de dados aqui no SQL ficam nesse coleção, tá? Aqui, ó. Coleção. Depois vai ter isso aqui no nosso material. Só pra vocês verem aqui. Aqui, como é o primeiro acesso, ele é mais lento. Nas próximas, ele fica mais rápido. Depois a gente vê isso aqui, então. Deixa ele pensar aí. Legal? Gente, então agora, o que que rola? A gente já configurou o nosso banco de dados. Não vão mais preocupar com ele. Agora nós vamos voltar aqui e preocupar, né? Em desenvolver a nossa API. Legal? O que que nós temos que fazer agora, né? Nós temos que instalar o pacote, tá? Pra gente conseguir utilizar o MongoDB. Aqui no Node, pra cada tipo de repositório de dados que eu vou usar, eu vou ter um pacote específico. Depois, se a gente quiser, a gente pode até fazer umas aulinhas pra gente ver como que é com o banco de dados SQL, tá? Aí a gente vai ter um pacote específico pra Orof, um pacote específico pra MySQL, um pacote específico pra POSGRI, né? MariaDB e daí por diante. Nós vamos instalar agora, então, o pacote específico para o Mongo, né? Alguém lembra aí como é que instala um pacote aqui no nosso projeto? Vou dar um control C. IARN, ADD. IARN, ADD e o nome dele, tá? O nome dele é o Mongoose, né? É ele que vai nos permitir, então, acessar o MongoDB, ok? Então, vamos aqui, ó. Uma vez que a gente instalou, né? Agora a gente vai ter que configurar a conexão lá no nosso projeto. Tá? Aonde que a gente configura isso, gente? Aqui no nosso arquivo, se a gente vier aqui no package, agora tem aqui o Mongoose, tá vendo? Ele já está instalado, beleza? Aqui no meu arquivo app, eu vou, então, fazer aqui a conexão no banco de dados. Então, configurar e conectar no MongoDB Atlas. Como que eu faço isso? As versões mais novas, elas têm uma configuração, muitos tutoriais vocês não vão achar, né? Mas, deixa eu pegar aqui o Mongoose aqui, ó. Eu vou ter que importar o Mongoose aqui em cima. Eu vou ter que fazer uma importação dele aqui. Import. Mongoose. From. Mongoose. Então, a partir do momento que eu importei ele ali, agora eu tenho aqui Mongoose ponto, tá? E aqui é o que eu tenho no meu objeto Mongoose ali. Tá vendo? Eu tenho que dar um set. Gente, se eu não der esses sets, inicialmente eu vou ter um monte de warn, um monte de chamada de atenção, tá? Um warn quer dizer que daqui a algum tempo aquilo vai parar de funcionar, né? Então, eu vou ter que pôr aqui um user new url parse. Então, esse parâmetro eu tenho que setar ele como verdadeiro. Eu tenho que setar o use find and modify como false. Esse que eu vou colar para vocês aí no chat, tá? Eu tenho que setar o use create index como true. Use unify topology como true também. E depois que eu fiz isso, eu vou fazer a minha conexão no banco de dados. Tem outra forma, tá? Isso aqui eu estou configurando qualquer conexão minha do Mongoose com essas premissas, né? Então, ela usa um parser em novos URLs. ela desabilita o procura e modificação. Ela usa o index, né? E usa essa topologia unificada aqui. Beleza? Então, eu vou usar aqui agora o connect. E aqui dentro do connect, o que eu vou pôr? Eu vou pôr a string de conexão com o meu banco, tá? A string de conexão com o meu banco, eu vou pegar lá no meu banco. Então, eu vou vir aqui no meu cluster. Vou vir aqui em connect. Vou vir aqui em connect. E aqui em connect, ele vai falar assim, ó, tá? Qual que é o tipo de conexão que você quer? Eu quero conectar a minha aplicação. Aqui é a opção do meio, tá vendo? Qual que é o tipo de driver? Node.js, tá? Pego a versão mais nova. Se não funcionar na minha versão de Node, eu tento as versões anteriores, né? Mas sempre eu vou primeiro na mais nova, copio isso que está aqui, ó. E vocês estão vendo que tem uma partezinha aqui que está em verde? Está dando para ver aí, aqui, ó? Sim, tá. Essa parte aqui é o password, então eu vou ter que pôr a minha senha. E essa parte aqui é o nome da minha base de dados, que eu também vou pôr o nome que eu quero trabalhar com a minha base de dados, beleza? Então, copiei isso. Eu vou pôr isso lá no meu código. Então, isso aqui é o que vai ser diferente para cada um de nós, né? Cada um de nós vamos ter uma string diferente que a gente vai estar usando o nosso repositório de dados. Então, aqui, ó. A senha é a mesma, por isso que eu copiei igual. E o meu database name aqui vai ser... Vou pôr SD também. SD. 2020, 02. Criatividade total. Então, agora, né? Se tiver tudo bem, tá? A hora que eu rodar aqui o meu yarn dev, não vai dar nenhum erro. Agora, a gente reza, né? Para não dar nenhum erro. Opa, deu algum erro aqui. O que eu estressei aqui? Pode deixar aqui. Você soou qual o nome do banco? O nome é o nome que você criou lá, tá? Ah, não. O nome é o nome que você quer dar para a sua base de dados. O meu que eu coloquei é SD2020, 02. É a mesma coisa. Dex178. Usernew. Tá, aqui ficou errado. Aqui é use. Então, salvei de novo. Repara que ele já ficou verdinho de novo. Tá vendo? Eu já corrigi aqui. Tá? Eu tinha digitado errado. Deixa eu até matar ele aqui só para a gente ver, né? De forma mais transparente aqui. Yarn dev. Olha lá. Subiu. Ele parou aqui porque não deu nenhum erro. Legal? Então, deixa eu copiar esse pedacinho chatinho aqui para vocês aqui. O chat aí para ficar mais fácil. Aí, ó. O Everton está querendo um banco aí de verdade. Qual que é o de verdade, Everton? Conta para nós. SQL Server. O problema da SQL Server, né, gente? que ele é um banco relacional, né? E para determinados problemas, o modelo relacional passa agora a ser uma questão, né? De preocupação, né? O... A gente está fazendo um treinamento com a Oracle. A Oracle também está vindo com... Ela tem uma solução que a gente poderia usar aqui, tá? E com certeza a Microsoft também deve ter aí, né? Conheço muito pouco do mundo da Microsoft. Então, não costumo dar muita opinião da Microsoft. Deixa eu colocar aqui, atualizar. Professor, da onde você copia a string mesmo? A string, eu estou atualizando aqui agora o nosso documento. Pera aí, deixa eu atualizar o documento aqui. Faço dois. Deixa eu atualizar aqui. aqui o nosso documento. Legal. Então, aqui, o nosso documento está atualizado aí agora com os passos que a gente fez. Estão lá o passo a passo, tá? Deixa eu só mudar aqui. Opa. Vou mudar um pouquinho as telas aqui. Talvez fique melhorzinho. Ou menos pior, né? Acesse o Mongo, vai em Connect, né? Selecione a opção Connect to Application. Selecione o Drive Load na versão. Clicar no botão Copy. Colo o conteúdo copiado dentro da função Mongoose Connect do arquivo ppjs. Altere o conteúdo de password para a senha que você utilizou na criação do Mongo, né? Lá não terá... Está 3.9, mas é 3.0, né? Não, você pega a mais nova, tá? DbName para... A gente pôs SD 2020 02. A gente sempre usa a mais nova, né? A não ser que o meu projeto esteja numa versão de Node mais antiga por algum motivo específico, tá? Gente, aqui, se eu vier aqui agora aqui, ó, e der um console.log Mongoose, repara aqui, ó. Está vendo? Ele já está conectado aqui, ó. Viu que ele já trouxe para mim o objeto aqui, ó, né? Eu pedi para ele mostrar o objeto aqui, ó. Ou seja, eu já estou conectado com o banco de dados aí, né? de uma forma bem transparente, né? Deixa eu tirar esse console.log aqui. Foi só para a gente mostrar que realmente está conectado. Então, já conseguimos conectar. Pessoal, me dá um feedback aí. O ritmo está legal? Está muito rápido? E aí? Aqui está de boa. Está de boa. Alguém não... Alguém que... Eu sei que algumas pessoas preferem fazer posteriormente, né? Mais tranquilo. Mas quem está acompanhando aqui, tentando replicar aí... Alguém está agarrado em algum ponto aqui, quer que pare um pouquinho para chegar lá ou a gente pode continuar? O nome do DB também vai... O nome do DB também está lá? Está como usuário? O mesmo nome? Não, aqui, ó. Não tem ninguém lá. O nome que você colocar aqui vai ser o nome que ele vai criar para a gente a coleção quando a gente fizer a inserção do primeiro registro. Aqui não vai ser registro do primeiro nó, né? Do primeiro document, que é o conceito que ele usa. Mas o nome que eu colocar aqui vai ser o nome que ele vai criar lá. Se eu mudar o nome, o próximo que ele criar, ele vai criar outro documento diferente. Tá? Sim. Onde que está dando, John, esse erro no seu aí? É legal porque pode ser o erro, né, que outra pessoa esteja enfrentando aí também. O que você fez que retornou esse array aí com o outro array? Depois do connect, eu vim aqui para testar a ideia que é um console.log e mandei ele, né, pôr no console o Mongoose. Entendi, ele te retornou esse array. Aí, quando eu salvo, como ele já está usando, né, um live, um live one lá, tá vendo? Sim. Ele já me mostra automaticamente o que aqui, que está lá, o array. Yarn, so crazy. Yarn, espaço, crazy load. olha se você está na pasta raiz, né, se você está com essa estrutura de SRC, dentro do SRC tem o serve.js aqui, ó. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu só vou fazer o model aqui, atualizar o código, porque aí eu paro no segundo tempo, e aí a gente, eu vou tirando essas dúvidas bem específicas, né? E quem estiver tranquilo, o que que faz? Vai ter aqui o desafio, né, que ficou aqui na última aula, que foi o desafio 1, O desafio 1, né? A gente vai ter o desafio 2, que é passar esse cara aqui para a estrutura do Mongo. Então, a gente vai ter munição aí para trabalhar. Beleza, Jeff? Aí eu só vou fazer essa parte aqui, porque aí a gente consegue, eu consigo atender todo mundo. Ó, desculpa, Jonathan, eu consigo atender todo mundo, quem está com dúvida, né, e quem não está vai ter munição para continuar fazendo aí. Legal? Então, agora, gente, o que que nós vamos fazer? Nós vamos alterar o model, tá? Pessoa. A gente tem um módulo chamado Pessoa, não é isso? Pessoa, 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 Models, Pessoa. Tá? Então, o que que nós vamos fazer aqui agora? É alterar o model Pessoa. Nós vamos alterar ele para quê, né? Agora, ele vai passar a ser um módulo que, ao invés dele trabalhar com o vetor, né, ele vai trabalhar com uma estrutura direta do MongoDB. Legal? Já que a gente conseguiu conectar o banco aqui, né, a gente vai fazer isso. Então, aqui, ó, eu vou editar agora o arquivo Pessoa, né, eu vou apagar ele todo, né, não me interessa mais, tá? Vou fazer um import nele, né? Então, eu vou importar dois caras aqui, ó, o esquema e o model. De quem que eu vou importar isso? Eu vou importar isso do Mongoose, tá? Gente, isso aqui é exclusivo para o Mongo, tá? Se eu estivesse usando outro banco, né, se eu estivesse usando outro repositório, eu terei que ver qual que é a biblioteca desse outro repositório, não necessariamente ia chamar esquema, né, geralmente todos eles chamam o model, tá? E o que que eu fiz aqui foi o seguinte, eu não preciso da biblioteca toda do Mongoose, né, por exemplo, eu não preciso do Connect, eu não preciso do Set, eu só preciso desses dois caras, o esquema e o model, né, então, para fazer uma importação reduzida, igual a gente já fez aqui em Roaches, ó, Roaches a gente já fez isso, tá vendo, ó, a gente pegou só o Router do Express, né, aqui no App, ó, a gente tinha pego, aqui, ó, o Express inteiro, tá vendo, aqui eu preciso do Express inteiro, aqui no Router, no Rout, né, eu preciso só do Router, é, aqui a mesma coisa, ó, aqui no App, eu preciso do Mongoose inteiro, né, eu peguei o Mongoose inteiro, aqui eu preciso só do esquema e do Model, tá, então, quando eu ponho entre chaves aqui, quer dizer que esse mesmo nome que eu estou utilizando internamente, ele existe aqui dentro da minha biblioteca, por isso que eu não preciso é, colocar, né, um nome específico aqui dentro, tá, e aqui eu tenho que respeitar, né, se lá na biblioteca esse cara está com maiúsculo, tem que ser maiúsculo, se aqui está com minúsculo, tem que ser com minúsculo, beleza? Onde que eu vou ver isso? Na documentação do meu pacote que eu estou usando, né, Cristiano, onde que eu olho isso? Lá na documentação do Express, geralmente tem isso tudo muito bem documentado para todos os casos, tá, e do Node também, então, não vai ter muita, muita dificuldade, não. Então, aqui dentro, a gente vai criar um objeto, né, então, eu vou criar um objeto, tá, esse objeto, eu vou chamar ele de pessoa, esquema, né, o esquema, gente, é como se fosse a, a DDL do SQL, tá, é como se fosse a estrutura do SQL, beleza? Então, eu vou falar que esse cara aqui é uma instância, né, desse esquema que eu tenho importado aqui em cima de Mongoose, e aqui dentro dele, o que que eu passo para ele é um JSON, né, que é um objeto, com o campo e o tipo do campo que eu tenho, né, então, no nosso vetor, a gente tinha, é, id, nome e idade, né, então, eu vou passar aqui, é, nome, que vai ser string, e, idade, que vai ser, deixa eu pegar aqui na documentação, aqui para o nome, esquema, tá, custom, pessoal, aqui, a documentação do Mongoose, a gente tem no site oficial do Mongoose, que está aí no chat para vocês, tá, é, é, é 28, é 28, é 28, não, opa, tem alguém aí, aqui, esse aqui tem todos os tipos, deixa eu ver aqui o que vocês falaram aqui no chat, aqui, tá, olha, a gente vai olhar aí, assim que a gente fechar, esse aqui eu vou olhar, tá, um por um, então, aqui, é o number, então, que é o number, tá, então, eu vou ter aqui, então, esses dois campos, né, se eu quiser pôr mais campo, tá, gente, uma das características, né, do banco não relacional, é que mesmo que eu já tenha uma população, que, é, tem um formato, eu posso aqui, na população futura, colocar um outro formato, né, sem nenhum problema, ele vai conseguir trabalhar com isso daí, tá, e aqui, eu vou fazer uma exportação, quem que eu vou exportar? eu vou exportar já o meu model, tá, aqui eu vou pôr o nome do meu model, geralmente a gente põe o mesmo nome, né, da classe, tá, porque, o model, né, ele é uma classe de entidade, então, é a classe pessoa, e qual que é o esquema dela, então, é o pessoa esquema, beleza? Isso aqui, então, passa a ser o meu model pessoa, né, que antigamente era o vetor, agora, passa a ser isso daqui, legal? Vamos aqui, copiar aqui, colar aqui pra gente, nosso documento, alteramos o model pessoa, e agora, a gente vai ter que alterar o nosso controller, né, porque o nosso controller, ele estava preparado, para poder trabalhar com, ele estava preparado, para poder trabalhar com o vetor, né, e agora, ele não vai ter mais o vetor, para trabalhar. Pessoal, eu vou propor o seguinte, para a gente alterar o controller, a gente não vai conseguir fazer aqui, nos 13 minutinhos, que a gente tem para o intervalo, ok? Eu vou pegar esses 13 minutos, para atender aqui, as dúvidas que estão, né, o pessoal que está agarrado, depois, a gente vai fazer o nosso intervalinho, aí, de 20 minutos, legal? E depois de 20 minutos, a gente volta, né, remodelando aí o controller, para a gente não partir ali no meio, né, o trabalho do controller. Então, quem aí não tiver com dúvida, né, se quiser estender um pouquinho o intervalo, começando agora e voltando, às 9h10, sem problema nenhum, beleza? Para dar suporte, também, eu vou interromper aqui, a gravação, e vou pedir, na fila, quem apresentou os problemas, principalmente, o Jonathan, depois o Ebert, para compartilhar com a gente, e, de repente, quem está com o problema, vai conseguir aí, né, já resolver, por ser o mesmo problema. Tá? Quem tem dúvidas, né, pode, pode mandar a dúvida, ou perguntar aí no chat, ou perguntar, é, aqui na voz mesmo, legal? Então, vamos lá, gente, vamos organizar aqui, então, nós temos aqui, três pessoas na fila, o Jonathan, o Ebert, e depois a Ana, Vitória, legal? Deixa eu pausar. Pessoal, então, boa noite novamente, né, vamos dar sequência aqui, ao nosso, o nosso percurso aí, voltar aqui, no Visual Studio Code, volta aqui, Visual Studio Code, beleza. Então, agora, o que a gente tem que fazer, gente? o nosso pessoal, o que eu vou ler aqui, ó, ele tá pronto pra trabalhar com, é, o, o, o nosso vetor, só que não existe mais vetor, né, o nosso pessoas aqui agora, ele passou a ser, então, agora, né, o nosso model, aqui, pessoa, né, que é uma instância do nosso MongoDB, beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, aqui, ó, a gente vai importar pessoa, tá, e se a gente quiser apagar aqui, os códigos todos, podemos apagar aqui, ó, deixa, só deixar ele aqui, deixa eu só localizar o chat, aqui, que ele sumiu aqui, achei, 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 então, é, a gente vai, agora, né, em vez de trabalhar com o nosso vetor de pessoas, a gente vai trabalhar direto, né, com, os nossos dados que estão lá no Mongo, ok? Agora, gente, o que que acontece, olha só, a gente mudou a arquitetura, né, da nossa aplicação, agora, a gente tem aqui, ó, o usuário, que é o nosso cliente, né, o usuário é nosso cliente, tá, esse usuário tá, né, é, esse cliente aqui, pode ser, é, um app, pode ser, um sistema web, né, é, é, é alguém que tá consumindo a minha API, não é ainda nem o navegador lá no final, no nosso caso aqui, esse cliente nosso, né, é um insônia que a gente usa pra testar, ok? Nós temos aqui, a nossa API, que é o nosso conjunto de web service que a gente construiu, e a nossa API, por sua vez, né, ela vai, tô desenhando aqui no formato, né, de base de dados adicional, mas não é uma base tradicional, né, ela vai lá no Mongo, buscar a informação, tá, então, o que que vai acontecer aqui agora, gente, olha, o meu cliente vai me requisitar alguma coisa, né, meu cliente vai vir aqui, vai me pedir alguma coisa, beleza? A hora que ele pedir alguma coisa, eu vou ter que ir lá no Mongo, que também tá fazendo, de certa forma, o papel de servidor pra mim, pedir alguma coisa pra ele, o Mongo vai ter que me retornar isso que eu pedi, eu posso ou não tratar isso e depois eu retorno pro meu cliente. Por que que não vai ir direto no Mongo, professor? Por que que passaria pela API? Porque o usuário, ele não tem acesso ao Mongo, né, a minha API que tá conectada a ele, tá, e pode ser que na minha API que eu poderia ter tratamento, que parte tá no Mongo, parte tá no SQL Server, parte tá no Oracle, parte tá, né, em algum outro lugar, parte nem tá no banco de dados, é outra API que eu busco, tá? Pode ser. O meu cliente aqui, ele não tem controle, né, a conta do Mongo é, é minha, não é do meu cliente. E eu tenho que imaginar que o meu cliente aqui, gente, podem ser vários clientes, tá? Né, diferentes, tá? Então imagina aqui, ó, se a minha API fosse a API do Max Milhas, por exemplo, o Max Milhas ia buscar coisa na TAM, na Gol, na America Airlines, né, na Azul, na não sei quem mais, tá? E por outro lado, cada um desses caras aqui teria, não seria só o Max Milhas buscando, né, teria uma agência de turismo, teria a Decolar, teria, né, é uma das características de sistemas distribuídos, né, e de web service. eu sou um serviço disponível e sirvo os meus clientes, né, e geralmente eu consumo também recursos de outros servidores que estão me servindo, né, então minha API, ela, de certa forma, que ela também é cliente do Mongo. Tá? E aonde que passa a ser o meu maior problema aqui? Né? Nesse ponto aqui, ó, que eu vou pôr de vermelhinho aqui, ó, eu não sei, é, eu não tenho controle, né, em relação a ambiente, ou seja, né, eu não sei qual que é o tempo que eu vou gastar pra fazer alguma coisa. Tá? Então aqui, né, eu saí do meu controle, eu saí do, imagina, se isso aqui fosse um programa rodando um hardware, eu fui pra outro, a partir de agora, né, eu já não tenho controle disso mais, né, eu perdi o controle disso aqui. Tá? Então isso implica o quê, gente? que as minhas operações, elas deixaram de ser síncronas. O que é uma operação síncrona? Ligação telefônica é síncrono, né? Quando eu ligo pra alguém, eu bloqueio aquela pessoa até que a ligação termine, e ela me bloqueia até que eu termine. Não é assim uma ligação? Sim. Beleza? WhatsApp. WhatsApp é assíncrono, né? Eu mando uma mensagem, posso mandar pra várias pessoas, eu não sei quando essas pessoas vão me responder, e quando elas me responderem, né, eu também não sei quando que eu vou dar continuidade naquele processo de resposta. Entendeu? Um exemplo aí ficou legal, do síncrono e do assíncrono. Isso quer dizer o quê? Agora, todo mundo aqui vai conectar com o Mongo. Então, todo mundo aqui agora passa a ser assíncrono. Todo mundo passa a ser assíncrono. Ou seja, tem coisas que eu vou pedir pro Mongo fazer, e eu não tô preocupado com a resposta, então é a mensagem do WhatsApp que eu vou mandar pra pessoa, e quando ele fizer, tá beleza. E tem coisas que eu só vou poder continuar quando ele me der um retorno daquela coisa, né? Mas, independente disso, eu tenho que sinalizar que esses métodos, eles são blocos assíncronos, tá? Aí, na operação, é que eu vou escolher se eu vou esperar ele me responder ou se eu não vou esperar ele responder. Então, um exemplo. A Max Millers, em cada pesquisinha que você faz nela ali, ela dispara mais de 3 mil pedidos assíncronos, e ela não espera responder. Ela tem um tempo dela lá que ela espera, se não respondeu, ela descarta aquela opção. É melhor, se só mil responderam, é melhor eu dar uma resposta pro usuário final em cima dos mil que me responderam do que não responder. Tá? Então, não necessariamente ela sempre vai te dar a melhor resposta, né? Ela não tem controle dos outros ambientes, tá? É uma outra característica que a gente tem de sistemas distribuídos, né? Uma característica muito importante da gente saber que ela existe. A primeira operação que eu vou fazer aqui, gente, vai ser a Store, né? Lembrando, a Store é o Insert, né? Por que eu vou fazer o Store primeiro? Porque se eu não inserir nada lá no mundo, eu não vou conseguir ver, né? recuperar nada, porque ele vai estar vazio, beleza? Aí a gente vai fazer a Store e vai fazer a Show, tá? Aí eu vou dar uma paradinha aqui pra dar o suporte que a Ana Vitória já estava na fila aqui de atendimento, né? Enquanto vocês vão sincronizando e depois a gente continua com os outros. Beleza? Deixa eu tirar uma foto desse desenho aqui pra gente ter guardado aí na nossa pastinha de gravações. e eu vou apagar ele. Então, a primeira coisa que a gente fez foi transformar todo mundo em assíncrono, tá? Vocês entenderam o porquê do assíncrono? Alguém não entendeu o porquê do assíncrono, gente? Assim, pra resumir, porque não precisa dar resposta imediatamente? Não, é, 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 eu tô, aqui eu só tô marcando, eu ainda não decidi se eu preciso ou não. Eu tô marcando que esse método ele comunica com alguém que eu não tenho o controle do tempo de resposta. Entendi. Beleza? Você não tá obrigando a resposta ser na hora. Não, eu ainda não decidi isso. A gente vai ver agora que eu vou obrigar ou não. Não, eu sei, mas aí você, eu tô falando assim, você colocou assíncrono em todas as contas disso, que você ainda não decidiu, aí depois você vai ver. É, não, eu coloquei assíncrono pra sinalizar que dentro desse bloco eu vou ter chamadas que não estão dentro do meu domínio de controle. tá? Ele me exige isso. Entendi. Entendeu? Eu tô falando, olha, esse método ele usa recursos externos que eu não tenho controle sobre eles. Né? Então ele me pede pra colocar isso aqui. Legal? Então o que que a gente vai fazer, gente? Eu apaguei aqui, mas vocês estão contra vocês. Isso às vezes não apagaram ainda, né? Mas aqui, ó. Cristiano. E esse método assíncrono e é uma forma também de agilizar, né? Porque você faz uma série de requisições assíncronas. Então, você faz mil requisições. A primeira que você faz, você não fica esperando a resposta dela. Já faz a segunda, já faz a terceira, já faz a quarta, sem esperar a resposta. Você fica numa fila. Não, depende. Porque o JavaScript, ele não espera a resposta. Ele executa sequencialmente, a não ser que você faça de forma explícita que ele vai esperar aquela resposta. O que que acontece, é porque todos os métodos que a gente usou até então, ou todas as funções, aqui são métodos, são funções e métodos, funções e métodos, porque o JavaScript não é 100% orientado. Nenhum deles, o controlador de fluxo perdeu o controle, porque todos eles estavam dentro do mesmo hardware. Entendeu? Estavam encapsulados no mesmo lugar. Se eu tivesse qualquer um que ele perdesse esse fluxo, ele pura e simplesmente chamaria e a vida seguiria, mesmo sem eu sinalizar ali a questão do assíncrono. Sim. Aqui o que a gente está fazendo é mesmo sinalizando, olha, aqui dentro eu vou fazer algo que está fugindo do meu controle. Então, a gente tem a sinalização ali. E por quesito de segurança, ele vai me sinalizar se eu esquecer de fazer isso. Tá? Tranquilo ou não? Tranquilo. Beleza, professor. Beleza? Porque isso é uma coisa inclusive que é complicado quando a gente está fazendo o JavaScript purão lá, principalmente do lado cliente, no lado front, que de vez em quando a gente esquece isso e o negócio começa a dar errado. Você custa para achar por que está errado. Então, aqui agora, vão aqui na nossa chamada. A hora que eu chamo e inserir, eu passo aqui no corpo, do meu objeto aqui, eu passo nome e idade. Está vendo? Aqui no corpo, no formato JSON, eu passo nome e idade. Então, aqui dentro, eu vou pegar nome e idade. E esse nome e idade, ele vai estar vindo na requisição do corpo dela. Ok? o que eu quero fazer? Eu quero pegar esse nome e idade e eu quero poxa, a gente não pôs nenhuma chave aqui, né? Vamos pôr e-mail também? Para pôr e-mail, a gente vai vir aqui no modelo pessoa, tá? e vão aumentar aqui e-mail. Não, deixa assim por enquanto, depois a gente arruma isso. Nome e idade. Eu vou inserir pessoa com nome e idade igual, se eu fizer 10 pedidos, ele vai inserir 10 caras lá sem eu preocupar com isso, beleza? aí agora, o que que eu vou fazer, então? Eu vou falar que o meu usuário, ele vai ser a função, quando eu falo aqui de, usuário não, pessoa, quando eu falo aqui de pessoa, eu vou criar uma variável local pessoa, né? E essa pessoa, ela vai ser essa pessoa aqui de cima, tá? Essa pessoa aqui de cima, quem que é? É meu model, né? É esse cara aqui que eu exportei, ó. É meu model pessoa usando esse esquema nome e idade, tá? Então, esse pessoa, como ele já é um cara do Manguse, né? Se eu colocar aqui, ponto, eu vou ter um cara aqui, ó, que é o create, tá vendo? Então, ele vai me falar aqui, ó, esse cara salva um ou mais documentos na base de dados. Em qual base? Né? Aqui, ó, mymodel, mymodel é o que eu importei do meu modelo, né? Ponto create, tá? Então, ele faz um new mymodel doc, ponto save, né? É, para todos os doc, para todo doc em docs, né? Na lista de documentos, tá? Ele é uma âncora para o save, né? Então, ele já faz a operação completa ali. Então, se eu colocar aqui, create, ó, o que que ele espera? Ele espera que eu passe dentro dele aqui, ó, um documento que é um objeto, né, que atenda ao formato do modelo, tá? Então, né, ele é um objeto que atenda ao formato do modelo. Então, lá no modelo eu tenho nome, vírgula, idade. Como o nome, como o nome tem um nome, é complicado, né? Mas como o identificador aqui, né, que é uma variável, ela é exatamente igual ao identificador do campo aqui internamente, né, eu posso colocar uma vez só. Se fosse diferente, eu terei que colocar dois pontos e o outro, tá? Se eu colocar assim também, ele vai entender que eu tô falando, né, o primeiro ele entende que eu tô falando do identificador do campo lá no documento e o segundo ele entende que eu tô falando do valor. Mas como a gente tá tratando os nomes iguais, né, eu posso fazer isso aqui, beleza? E por último, então, eu vou mandar ele retornar como resposta, né, no formato JSON, esse objeto pessoa que foi criado aqui. Vou salvar ele, salvei, né, não deu nenhum erro, que é sempre importante olhar aqui embaixo se deu algum erro, não deu nenhum erro. E eu vou testar agora pra ver se ele funciona, tá? Então, aqui, eu tenho inserir, joaninha, 26, se eu vier aqui no meu mongo, deixa eu pegar o meu mongo aqui, meu mongo, coleções, não tem nenhuma coleção, tá vendo? Tá vazio, né? Então, meu mongo tá vazio, tá? Não tem nenhuma base de das, não tem nada, foi, eu vou dar um send aqui, dei um send, viu que ele voltou vazio? Aqui, preview aqui onde que tá o mouse, tão vendo que ele tá vazio? Sim. Beleza? Vamos ver lá como é que tá o meu mongo. Se eu for lá no mongo agora e der um refresh, olha lá, olha só, agora tem aqui, SD20202, né, que é o cluster que eu criei, dentro eu tenho aqui, e dentro de pessoas eu tenho aqui um objeto aqui, ó, que é exatamente aqui, o joaninha 26, tá vendo? Vamos ver mais um aqui, ó, vamos testar mais um aqui, ó. Opa. Misturei o Joãozinho com o Zezinho aqui, ficou zo, né, vamos pôr aqui, 32. Então, Joãozinho 32, dei um send, ó, voltou vazio. Mas se eu vou lá, né, e dou aqui um refresh, deixa eu só, opa, peraí, dou um refresh, opa, peraí que eu apertei um botão errado aqui. Aqui, ó, pessoas, olha lá, agora eu tenho o joaninha e tenho o joãozinho, tá vendo? Eu já tô inserindo no Mongo. Por que que sempre aqui tá voltando sozinho, pessoal? É exatamente aquele negócio que eu falei, né? Essa comunicação é assíncrona. E eu pedi pra ele criar lá no Mongo, mas eu falei, cria no Mongo e beleza, eu não tô preocupado, eu confio nele. Tá? se eu quiser falar, olha, cria no Mongo, mas espera o Mongo, né, fazer o trabalho dele e me retornar o que aconteceu, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui e falar, olha, aqui eu tenho uma operação assíncrona e você vai fazer uma espera. você vai dar um await, né? Vão salvar de novo, beleza? E vão pôr aqui agora o Zezinho aqui, Zezinho, não sei, 25. Olha lá, aqui, tá vendo que agora o Zezinho voltou? por quê? Porque agora eu falei, olha, não manda o Mongo fazer, não manda ele fazer, espera ele me responder e o que ele me responder, né, eu vou, aqui no caso, a gente vai voltar, vai devolver pra quem pediu. Entenderam? A questão do assíncrono, né, por isso que eu falei pra vocês, o fato de eu falar que ele é assíncrono, eu só tô comunicando que esse método aqui, né, ele vai tá nessa situação, mas se vai esperar ou não, a gente define aqui, ó. Antes não tinha um await, o que ele fazia? Ele incluía lá no Mongo, mas ele mandava incluir e vida que segue. Agora não, agora ele espera um retorno do Mongo, ele dá uma paradinha aqui, espera, pra depois continuar o fluxo dele. Beleza? O Cristian. Oi. Então, mas no caso, no método síncrono, por exemplo, obrigatoriamente, a primeira requisição, ela entra na fila, não? Tipo assim, ela espera, melhor, a segunda requisição, ela só vai acontecer depois que a primeira for respondida, não é assim, não? Olha só, se eu tirar aqui, né, se eu tirar esse assíncrono daqui, ele me dá erro, tá vendo? Porque ele tá falando, olha, não, aqui ele dá nem por causa do await aqui, né? Eu não posso fazer um assíncrono, deixa eu tirar ele aqui. Então, aqui, né? aí agora, o que que acontece? Eu não vou conseguir mais trabalhar de forma assíncrona quando eu quiser. Entendeu? Ele vai disparar o pedido e pronto, acabou. Entendeu a questão? Né? Essa operação aqui é uma operação que tá fora do meu fluxo, isso aqui tem outra máquina. Ele vai disparar esse cara aqui e vai seguir pra linha de baixo. Né? Aqui, ó, vou testar aqui pra gente ver aqui. Agora nós vamos um pouquinho a Paulinha. Viu que voltou vazia? Sim, sim. Agora, eu não consigo mais fazer, peraí, cara, esse momento aqui você tem que parar e esperar me responder. Não, ele fala assim, olha, eu trabalho de forma né? De puro e simplesmente seguir o meu fluxo, tá? Porque aqui, o que que acontece? O que tá, né? Aqui dentro, eu tenho controle sobre em que ponto que o meu programa tem execução. Mas, esse cara aqui, ó, ele saiu do meu hardware, ele saiu do meu controle. Então, eu só chamei e passei pro próximo, pro próximo passo. E se eu tentar usar um await, é que ele não vai aceitar, porque ele vai falar assim, opa, peraí, você só pode usar um await, né, uma espera assíncrona, se o seu método tiver marcado como assíncrona. Né? Mas se a gente for lá, vamos lá pra gente ver. Se a gente vier aqui, onde que tá o... Deixa eu achar aqui o reflexo. Tá aqui em cima. O Paulinha tá aqui, tá vendo? Ele fez, só que eu... Ele trata como se fosse tudo síncrono, tá? Só que o método, né, create, ele é um método assíncrono. Que aí, geralmente, é quando a gente começa a quebrar a cabeça, você fala, poxa, mas não tá retornando aqui, onde tá o erro do meu código? Não tá com erro, o seu código tá fazendo aquilo que você mandou ele fazer. Né? Ele entendeu que isso aqui era uma instrução que ele só tinha que disparar ela. E assim que ele disparou, qual é a questão do método síncrono? Assim que eu fiz a instrução, eu passo pro próximo passo, né? Porque eu tô partindo do princípio que eu tô trabalhando com uma programação, né, que ela não tem nenhum tipo de assincronismo, que não tem nenhum tipo de concorrência, né, que eu não estou, é o programa que a gente tá acostumado a fazer, por exemplo, aquele programinha basicão lá, por exemplo, que a gente java, né, ou DC, ou qualquer linguagem, que tá dentro de um hardware só. E aqui não, que a gente tá falando de um ambiente distribuído, toda hora eu estou buscando em outras máquinas, né? Tranquilo? Beleza? Tranquilo, tranquilo. aí você pode falar o seguinte, aqui, né, você pode pensar, mas quando eu trabalho com banco de dados, né, em Java ou C Sharp, eu tô em outra máquina, só que eu tô com uma conexão, né, e essa conexão, ela faz com que eu tenha uma ligação direta ali, ó, né, nos dois sentidos, tanto que eu tenho que desconectar no meu banco, né, e depois que eu faço tudo, eu desconecto do banco. então quando eu crio essa conexão, é como se eu criasse uma ligação lógica, né, e eu tô tudo dentro do mesmo pacote ali, né, tudo dentro do mesmo contexto. Aqui não, aqui a gente tá realmente totalmente distribuído, tá? Porque eu não posso nem, né, é, porque se for você, não, mas eu tenho uma conexão aqui, né, mas nessa conexão que a gente faz do Connect, provavelmente o que a gente faz é pegar uma autorização e falar, cara, me dá uma autorização aí, né, eu sou fulano, e daí pra frente, toda hora que eu preciso, eu mando novamente essa credencial mostrando que eu sou aquele que foi lá e busquei a informação, tá, mas eu não tenho uma conexão permanente, né, se eu for analisar um Mongo lá, eu não vou ter várias conexões, igual quando eu analiso um SQL Server, um Oracle, alguma coisa assim, não, tá, eu vou ter ali uma sessão válida, né, ou seja, eu vou ter um item falando que eu tô autorizado a utilizar aquele serviço, mas não necessariamente eu tô usando o recurso naquela hora, que é muito mais inteligente, né, em questão de consumo, né, você imaginar que o outro, ele sempre tá consumindo recurso, mesmo que você não esteja usando, aqui não, aqui você só vai consumir se você realmente estiver usando. Eu não sei se eu entendi essa parte que você explicou, mas no caso do SQL Server, você abre a conexão, você abre a conexão com o banco, logo que você termina o procedimento, você tem que fazer um CRUD lá qualquer, depois você fecha. Você pode fechar ou você pode não fechar, né? Lá no FINALLY, você dá um FINALLY e close, né? Isso, você pode fechar, porque é uma, né, é uma boa prática pra não usar recurso, né, mas do momento que você abriu até o momento que você fechou, tá, imagina o seguinte, eu abri a conexão, aí eu montei uma tela pro usuário, o usuário tá demorando ali, né, se não entrar no timeout, eu vou ficar com aquela conexão permanente até o usuário acabar a operação, entendeu? Imagina que eu tô fazendo a operação de alteração de dados, que eu tenho que primeiro ir lá recuperar tudo, né, aí eu monto a tela do usuário, e depois ele persiste isso. Na maior parada, às vezes eu não tenho o costume de abrir uma conexão, fazer um select, né, fechar a conexão, depois eu abro a conexão, faço o update, fecho uma conexão, até porque se eu ficar fazendo esse abrir e fechar a conexão, esses bancos, eles gastam recurso pra isso, né, se você ficar abrindo e fechando, tanto que se eu tenho uma aplicação que ela usa muito, você costuma usar uma conexão permanente ali, né, você usa uma conexão de maior tempo, ou se você tem uma aplicação web, você não ficar fazendo toda hora, você faz uma conexão e usa ela pra um tempo maior, entendeu? E se você for lá no SQL Server, né, em qualquer momento, mandar listar as conexões, aí vai ter um monte de conexão ali, paralela, sendo usada, porque eu tenho vários usuários fazendo aquilo, ou seja, eles estão consumindo recurso. Beleza? E lembrando, gente, não existe melhor e pior, tá, a gente tá falando de duas situações totalmente distintas, né, o Banco de Dados Relacional, ele é a melhor proposta que existe pra atender o cenário, né, de aplicação transacional com modelo que é um modelo rígido, né, e existe uma série de problemas que são desse tipo, os não relacionais, eles vêm pra atender um outro tipo de demanda, aonde que eu tenho principalmente a quebra da rigidez do modelo, tá, ou eu tenho um grande volume de dados, ou eu tenho dados vindo de múltiplas fontes e eu não consigo garantir essa rigidez por causa da divergência de fontes, né, então cada um vai se enquadrar pra um problema específico, né, é igual aquela discussão, o que que é melhor, Linux ou Windows, né, qual que é o seu problema, é pra quê? né, se for pra você instalar no seu notebook em casa, né, como usuário simples mortal, o Windows é milhões de vezes melhor que o Linux, tá, agora, se for pra você, né, manter um servidor de determinada coisa, provavelmente eu vou ter o Linux, e aí no Linux eu vou entrar na distribuição qualquer melhor, né, muito difícil, não dá pra comparar uma coisa, né, se você quer jogar, o Gustavo falou aí, pô, se você quer jogar, né, é, 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 é o Windows, né, porque é onde que vai ter as opções de jogos, então, tá, gente, eles não são concorrentes, geralmente eles são complementares, eu vou pôr determinados problemas, né, mas se eu estiver trabalhando, por exemplo, com data warehouse, uma das características é eu ter banco, eu ter dados desnormalizados, então não faz sentido eu pegar o banco de dados relacional que um das premissas dele pra funcionar, né, a sua pedaça que eles chamam de ACID, é a normalização, legal? Então, assim, não é melhor nem pior, é usar pra coisa certa, né, gente, fizemos isso aqui, vamos só fazer agora o index, né, pra eu só dar o suporte aqui pra Ana que já estava na fila até antes do intervalo e depois a gente continua aqui. Então aqui, o index, o que que nós vamos fazer? A gente vai criar aqui, né, a nossa lista de pessoas, ou que eu pus usuários, mas é pessoas. Vamos criar a nossa lista de pessoas. Antes eu não tinha meu vetor pessoas, que ficava lá no model, só que agora o meu pessoas, ele está, aonde? Ele está, né, lá no meu Mongo. então eu vou dar um find vazio, tá? Um find vazio é como se eu desse um select asterisco from pessoa, tá? Sem o R. Se eu passo alguma coisa pro find, é como se eu estivesse passando o R pra ele, beleza? e eu vou retornar como resposta, né, no formato JSON, o meu objeto pessoas. Tá, gente? O meu objeto pessoas, né, ele já é no formato JSON, né, aquela questão que o JSON, ele é uma notação de objeto da linguagem JavaScript, né, pra ele é natural, é as coisas aqui, né, repara que eu não tive que fazer nada, se eu estivesse usando um banco de dados relacional, eu teria que estar fazendo aqui o que a gente chama de mapeamento objeto relacional, eu teria que, por exemplo, usar um padrão de projeto chamado DAO, data access object. Aqui eu não preciso de nada disso, é transparente, tá? isso aqui, né, passa a ser aí uma, o atendimento é o nosso mais bonito da orientação objeto, que é uma teoria, né, um objeto, ele já se auto-persiste. Alguém aqui fica se salvando o tempo todo? Imagina que legal, se a gente, né, não fosse auto-persistente. Ah, tomei saco cheio de namorar, vou lá terminar meu namoro. Aí você terminava seu namoro, né, e esperava para ver o resultado. Se o resultado não fosse satisfatório, era só você não salvar. Porque se você não salvasse, você estava, né, no estágio anterior de todas as modificações, né, você nem precisava dar um rollback, não, porque você não fez, né, e o objeto não, o objeto aqui, a ideia dele é que cada vez mais isso vai ser transparente, tá? A gente não vai ter que fazer essas, né, operações aí. Já tem jeito, né, já tem jeito. Quando a gente fala de banco de dados real-time em tempo real, é isso que acontece, tá? Então, aqui, ó, agora aqui, ó, eu fiz um index, né, aqui no meu index. o que é que é no index e não no show? Porque o show, ele só recupera um, né, o show é como se fosse um select, asterisco, from, pessoa, where, id, igual o id que eu passei, né, e o index, não, o index recupera a coleção, aqui, então vem na coleção toda. Repara que aqui vem um colchetezinho, não sei se tá dando pra vocês diferenciarem aí, né, o colchete é um vetor, e vem um vetor de objetos, e tá todo mundo aí. Gente, vou colar esse código aqui pra vocês, tá? Aí, enquanto vocês fazem essa evolução aí, eu vou dar o suporte aqui pra Ana que tava na fila, e caso mais alguém, né, esteja com algum erro aí também, a gente pode fazer uma fila aqui. nesses últimos 13 minutinhos aqui, ó. Pessoa, a chamada vai fazer pela lista do Zoom de novo? Eu faço pela lista do Zoom, né, como a lista fica salva aqui, depois eu rodo um códigozinho aí, e pego vocês, beleza? Tá, quem não tem nenhum problema no código, tá liberado? Ué, a gente só não pode esquecer que a gente tem o desafio 2 aqui, né, ó. Aqui nós temos o desafio 1, cadê o desafio 1? Poxa, nós fizemos coisa pra caramba hoje. O desafio 2 é a gente fazer, né, essa estrutura aqui, ó, né, que é igual a 1, né, só que agora utilizando o MongoDB, beleza? Então, tá aqui, ó. Mas se você quiser fazer durante a semana, beleza, né, nada que, ó, eu esqueço que vocês não veem a outra tela aqui, é isso que eu tô falando. Gente, tinha o desafio 1, né, aqui é o desafio 2, ó. O desafio 1 foi o que eu deixei na última aula, né, no final da última aula. O desafio 2 é a gente portar, né, aqui o CRUD, que no desafio 1 de empresas, né, a gente portar ele para esse modelo novo, legal? Beleza. Pessoal, então agora, esses últimos 11 minutinhos, né, eu vou dar suporte aí para quem tá na fila, tá? Quem tá com dúvida, pode ir entrando, que aí já, o primeiro a entrar agora, né, se não der tempo hoje, é o primeiro da próxima aula, legal? Deixa eu só finalizar aqui a gravação agora, e já vou dar sequência aí no suporte. e já vai dar sequência aí no suporte. Obrigado.